Antônio Francisco de Albuquerque foi alvejado com um tiro na cabeça A própria companheira foi quem efetuou o disparo Tudo aconteceu na residência do casal no bairro Abaité, quilômetro 2 O crime aconteceu na cidade de Eldorado do Carajás, distante 67 quilômetros aqui de Parauapebas De acordo com as primeiras informações, o casal teria discutido E Maria Luciene Alves pegou uma arma de pressão adaptada para calibre 22 e cometeu o homicídio Ela foi presa em flagrante pela polícia militar Maria encontra-se presa na delegacia do município à disposição da justiça